Oi gente, tudo bem? Só hoje eu tô aqui na fazenda aqui Chupando um jabuticabo Olha só a quantidade de jabuticabas que tem aqui Hoje a gente veio aqui passar o dia O local aqui é muito gostoso Tem muita fruta Olha aqui gente Docinhas Enquanto a minha não produz Tô eu aqui Chupando jabuticabo aqui Olha que delícia Aqui fica em Hidrolândia, gente Goiás Tem muita fruta Todo ano a gente vem passar o dia aqui A gente às vezes vem até mais de uma vez Olha a quantidade de jabuticaba Tem demais Então docinhos, docinhos Que maravilha Isso aqui, viu gente E a gente tem contato com a natureza Chupa jabuticaba Muito bom isso aqui Aqui são muitos pés de jabuticaba O local aqui é maravilhoso Família tá ali, chupando jabuticaba Fala oi família Bom dia, bom dia pessoal Tamo aqui degustando uma fruta Deliciosa Docinha, viu Muito bom Eu vou virar a câmera Gente, olha isso aqui Aqui tem um córrego Aqui tem um córregozinho A gente passa água Água limpinha Filma, filma Vai, tô filmando Pode pular Certo? Uhum Gente, agora vamos andar mais um pouco Vamos para a jabuticaba Gente, olha que paisagem mais maravilhosa Que coisa linda Aqui as galinhas de Angola Tem muita galinha de Angola Elas são bem arisque Tem muita galinha de Angola Gente, aqui estamos nós Descansando na sombra dessa jabuticabeira Olha só A quantidade de jabuticaba Já armamos nosso acampamento aqui E estamos aqui Descansando Oi pessoal Hoje nós estamos passando um dia diferente Fugindo da rotina da cidade grande Vimos para a roça Chupar jabuticaba E sentir o cheiro da natureza É isso aí Será que não tem nenhuma pessoa do mundo? Mais de bilhões de pessoas Você já pensou com 2 bilhões Você não precisa fazer mais nada da vida? Faça sua digital de um lado e faça do outro Dois bilhões? Um bilhão não precisa mais nada da vida Nossa, dois bilhões Gente, olha aqui Está tudo pretinho de jabuticaba Olha só É uma fruta deliciosa Eu adoro Eu adoro Gente, olha aqui Eu vou te dar uma fruta 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 Gente, hoje eu estou aqui em Hidrolândia Aqui é a cidade da jabuticaba Tem muita jabuticaba Gente, aqui Essa faixa aqui As jabuticaba Estão verdes Olha que lindas Que coisa mais maravilhosa Olha só Estão verdes Aqui, gente Funciona o seguinte Eles molham Vai molhando por etapa Cada parte Eles vão molhando Numa época Para Para não produzir Ao mesmo tempo Aí Eles separam Uma quantidade de pés Aí vai molhando Daí vai molhando Para não madurar Tudo de uma vez Sempre Aí dura bastante Daí fica bastante tempo Tendo jabuticaba Cada Cada semana A jabuticaba Numa parte E aqui Elas são irrigadas E aqui Esse cano aqui É o cano Que Usado Para fazer A irrigação Olha que lindo Gente Eu amo demais Essa fruta Tanto Acho linda Como Eu gosto É uma perfeição Isso aqui Olha só E olha o tamanho Desse coqueiro Gente Enorme Já pensou Um desse aqui Cheio de orquídeas Nossa Ficaria muito legal Local ideal Para orquídeas Olha que legal Deve ter muitos anos Gente Eu gosto demais Isso aqui Esse contato Com a natureza Eu acho muito bom Paisagem Sempre a gente Sai assim A gente sempre Está indo Para esses lugares Assim Para ter contato Com a natureza A gente gosta Muito de roça Essa parte aqui E agora Essa outra etapa Aqui Elas estão floridas Olha aí Aqui já tem algumas Aqui já caíram as flores Aqui já tem as jabuticadas Bem pequenas Isso aqui é lindo demais Tchau gente Obrigada a você Que me acompanhou Até aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.